Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. O produto de hoje é Handle Spinner. A gente demorou um pouquinho para fazer um vídeo desse produto, que a gente estava fazendo uma seleção de vários modelos para tirar várias dúvidas sobre cada modelo. Então a gente fez uma seleção aqui, desde modelos mais básicos até modelos com qualidade e prêmio. O modelo de plástico, o modelo de alumínio, o modelo de metal, vou explicar sobre cada um. Todos esses modelos estão disponíveis já na loja pronta entrega. Alguns modelos tem poucas peças e vai esgotar muito rápido, outros modelos a gente tem uma quantidade um pouco maior. Mas a gente vai receber novos lotes aí toda semana, então a gente vai conseguir atender essa demanda aí desse produto. É um produto que hoje está fazendo um grande sucesso. Então a gente já comprou dois lotes e esses dois lotes já esgotaram, a gente recebeu agora um terceiro lote. E eu acredito que vai durar muito pouco também. A gente criou um departamento na nossa loja específico para Handle Spinner. Aqui no link aqui da Bio já tem ali para você acessar direto o departamento. Ou então você pode acessar atiochicoshop.com.br e procurar por Handle Spinner, você já vai encontrar. Ou então lá em cima no menu já tem a opção para você acessar todos os departamentos, tá? Então a gente tem esses modelos aqui mais básicos, que vem já numa embalagem de plástico. Esse é um dos modelos que hoje mais vende no mercado, é um modelo que tem LED, vou mostrar para vocês. Tem uns outros modelos que vem, que já tem uma qualidade bem melhor, já vem numa caixa um pouco mais diferenciada. E a gente tem modelos aqui de qualidade premium, que já vem numa embalagem de alumínio. E um outro que vem numa embalagem, que é um dos melhores que a gente tem hoje. Que vem numa embalagem eu vou mostrar, vou deixar por hoje para fazer um pouquinho de suspense para vocês. Vou mostrar primeiro aqui o modelinho de LED, tá? Então ele é fabricado num plástico ABS, tá? Então é um plástico até resistente, não vai quebrar. E ele tem duas tampinhas para você segurar, né? Aqui no caso para você girar o rolamento. Mesmo ele sendo um modelo dos mais baratos, ele é um modelo que gira bem, tá? A gente não chegou a marcar o tempo, mas é um modelo que gira bem. Você vai conseguir fazer as suas manobras aí com ele girando até por bastante tempo. Existem dois modelos de LED. Existe um modelo que é um pouco mais caro, que quando você gira automaticamente ele já liga o LED. E tem esse modelo que é um pouquinho mais barato, que você precisa apertar o botão para acender. Não tem muita diferença do outro modelo de ficar ligando ou desligando, tá? Deixa eu apagar minha luz para mostrar para vocês como é que funciona esse modelo com LED. Vou deixar só uma acesa. Então aqui são LEDs que são alimentados por bateria, tá? Então no caso, se essa bateria acabar, você consegue retirar ele, abrir essa tampinha e trocar a bateria. Uma bateria interna, uma bateria para cada desse daqui. São LEDs RGB, tá? Então são LEDs RGB porque é um LED de cada cor, tá? No caso vermelho, azul e verde. Vermelho, azul e verde. Então você apertou uma vez e ele entra na primeira função. Mais uma vez é uma função diferenciada e mais outra é um pouquinho mais dentro. Para cada função ele faz um desenho diferente. Deixa eu apagar uma luz aqui. Vou mostrar para vocês. Então se você quiser acender, por exemplo, só um LED, quando você girar, é que talvez com a filmagem vocês não vão conseguir ver os efeitos, tá? Ele faz uns desenhos diferentes, né? Você pode deixar, por exemplo, só um LED aceso na primeira função. Você vai ver que ele faz um desenho diferente. Se você apertar mais uma vez aqui para deixar na função mais lenta, você consegue ver que ele faz um desenho um pouco diferenciado. Para não prolongar muito o vídeo, vou mostrar os outros modelos. Existem muitas pessoas perguntando, ah, eu quero um de ABEC 7, ABEC 9, ABEC 15. Eu fiz teste com vários modelos, desde ABEC 1 até ABEC 15. Eu vou ser bem sincero. Os modelos que rodaram por mais tempo, são os modelos que possuem um rolamento do mais barato. O rolamento ABEC 15, ele tem uma qualidade muito boa. Ele é bem macio, você gira, não faz nenhum barulho. Só que ele, por ser um rolamento que não tem nenhuma folga, ele é totalmente justo. Ele não roda por muito tempo como um rolamento de baixa qualidade. Então, um rolamento de baixa qualidade, que possui até uma folga no rolamento, quando você faz assim, ele tem uma folga. Ele girou por muito mais tempo do que um modelo com ABEC 15. Eu fiz vários testes, tá? Então, às vezes você está pesquisando na internet, por um modelo com ABEC 15, vai ser um Render Spinning com uma qualidade muito boa. Tem uns com ABEC 15 que tem super premium, tá? Só que gira bem menos, por exemplo, que um modelo mais baratinho, até mesmo que esse daqui. Então, ele vai girar por um tempinho, depois ele vai parar, porque ele é bem macio, você não escuta barulho nenhum. Então, na verdade, se você efetuar a compra, você pode perguntar para o vendedor. A gente vai tentar deixar em cada anúncio, mais ou menos, o tempo que cada um gira, tá? Então, tem esse modelinho de LED. Vou deixar ele aqui. Tem esse outro modelo, que ele é... Ah, o de LED, ele tem várias cores, tá? Laranja, branco, preto, azul, vermelho, tem várias cores. Esse modelo já é fabricado em alumínio, tá? É alumínio com uma tampinha de plástico. Também gira muito bem. Já tem um design bem diferenciado, né? E esse já é um modelo que também tem várias cores, vermelho, azul, preto, prata. E você vê aí que ele tem um giro bem macio também. Já é um modelo que... Esse daqui, no caso, tem alguns que ele vem com rolamento de ferro e outros com rolamento de plástico. Os dois, tanto de plástico como de ferro, giram a mesma velocidade, não tem muita diferença nenhuma. Esse modelo tem uns que estão vindo também com rolamento de plástico, com esfera de metal. Mesmo sendo um rolamento com carcaça de plástico, gira muito bem, gira muito macio. Certo? Tem esse outro modelo aqui. Que já é um modelo que ele é... Ele é um plástico, mas é um plástico cromado. Então, ele lembra muito um alumínio, tá? Lembra bastante, parece até que ele é de metal, mas ele é um plástico cromado. E ele também gira muito bem. Não é um modelo travado. Ele vai girar por bastante tempo também. Em cada anúncio, a gente vai tentar colocar o tempo que cada modelo vai girar, tá? A gente vai fazer uma medição de cada um. Mas é um modelo também que gira muito bem. Quanto mais pesado for o seu hand spinner, mais tempo ele vai girar, desde que a qualidade, desde que o rolamento seja um rolamento bem... De qualidade, assim, um rolamento que tenha uma folga pra girar bem, tá? Quanto mais levinho, ele vai girar menos, tá? Então, por exemplo, esse modelo aqui, que ele é um modelo de... Ele é um modelo de... Totalmente de metal, é bem pesado. Todos os anúncios têm o peso de cada um também. Ele já é um modelo... Não faz nenhum barulho. Se vocês observarem, é bem silencioso. Mas é um modelo também que gira bastante. Quando você acha que ele tá quase parando, girando, girando, quase parando, ele ainda vai ficar mais alguns... Décimos, bastante... Vai uns segundos ainda girando quando você acha que ele tá parando. Então você vê que ele é bem pesado. Por isso ele é um dos que gira mais também esse modelo. A gente tem um outro modelo também aqui de metal, já com uma qualidade premium. Ele é todo em metal. Tem uma textura, tem uma pintura diferenciada também. Todo em metal. Também não faz muito barulho. E também é um dos que gira mais também. A maioria dos modelos de metal aqui já gira bem. Esse também é um dos modelos... O segundo modelo mais vendido depois do modelo de LED. Tem disponível a pronta entrega hoje na loja se você entrar lá. Ainda tem. Aproveite, tá? E ele gira muito bem. É um dos modelos que gira mais aí. Se eu não me engano esse daqui em torno de 2 minutos a 2, 3 minutos ou até um pouquinho mais. Ele tá girando esse daqui. Temos esse outro modelo aqui. Que tem um design parecendo uma flor. Também tem uma textura... Tem uma pintura diferenciada. É um modelo de metal também. Gira muito bem. Para não prolongar o vídeo, vou mostrar aqui esse outro aqui. É um outro modelo. Também exclusivo. Muito difícil de encontrar no mercado. Gira muito bem também. Por ser de metal. A gente tem esse outro que é um pouquinho mais barato que esses outros modelos. Mas existe um modelo desse bem baratinho que é de plástico. Já fizeram agora ele todo em alumínio. Com rolamento muito bom também. Gira também por bastante tempo. Ele tem umas esferas. Então deixa ele um pouco mais pesado nas pontas. Para que ele gire por mais tempo. Você vê que é um giro bem constante. Quando você vê que ele é um giro bem constante. Você sabe que ele vai girar por bastante tempo. Tem esse aqui. Já tem um design bem diferenciado. São peças que são rosqueadas. Que você pode retirar ela. Não vai influenciar em nada. É só porque ele é rosqueado também. Tem um giro bem macio também. Já não gira por muito tempo como os outros. Mas também gira bem. E tem um design muito diferenciado. Isso é o que faz também ele vender bastante. Temos esse modelo que ele é duplo. Em vez de ser aquele modelo de três. Ele é duplo. Todo em alumínio também. Com rolamento que é muito bom. Gira também muito tempo. Em torno de três minutos. Três minutos e meio esse daqui. Na verdade quanto mais você usar ele. Mais tempo ele vai girar. Depois que você já tiver usado ali bastante. Que o rolamento já está bem amaciado. Ele vai girar por muito mais tempo. Ele novinho. Sem o rolamento estar amaciado. Ele vai girar em torno de três minutos. Depois ele vai começar a aumentar esse tempo aí. Temos esse outro modelo aqui de metal. Que é de três. Também tem várias cores. O modelo de dois também tem várias cores. Acontece também muito isso. Você às vezes gira ele de um lado. Ele não está girando muito. Então você pode. Se você está girando assim. Ele não está girando muito. Você pode girar ele ao contrário. Porque provavelmente ele tem um. Como é só um rolamento que vão rodar muito. Ele tem uma folga no rolamento. Dessa forma ele fica pegando na carcaça do botão. Ele não está girando. Você virou ele. Já fica 100% livre. Então às vezes em uma posição ele está girando menos. Você muda a posição dele. Ele vai girar muito mais. Você vê que é um rolamento de três. É um dos rolamentos também que giram muito tempo. Agora vamos para os modelos super premium. Modelos um pouco mais caros. Mas que tem uma outra qualidade de acabamento. Outra qualidade de rolamento. Tem esse modelo também um pouco difícil de encontrar no mercado. A gente tem também disponível a pronta entrega. Todo em metal. Bem pesado. Um pouco difícil de girar com uma das mãos. Porque você não consegue dar o jogo. Mas você pode fazer a técnica que as outras pessoas também utilizam. Mas... Também gira bastante. Um rolamento bem livre. Com design bem diferenciado também. Esse outro modelo de qualidade super premium também. Todo em metal. Pesado também. Parece... Lembra muito aquele... Para você controlar o navio ali, né? É um dos modelos que gira bastante também. Todos de metal tem uma... Tem um tempo de giro. É bem superior aos modelos de prático, tá? Vamos para o outro modelo super premium. Então esse modelo já é um de seis, tá vendo? Também um modelo muito bem acabado. Em metal, tá? É um dos modelos que gira muito bem também. Muito silencioso também. E por último, vamos mostrar esse outro modelo. Que hoje... 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 Não tenho disponível. Acabou todas as peças esse modelo. Sucesso em vendas, tá? É o modelo mais caro que a gente tem hoje. Mas também esgotou todas as peças. Provavelmente agora... Daqui no máximo cinco dias... A gente vai estar recebendo novas peças. Então você pode acompanhar lá na loja que a gente vai receber. Ele vem em um case bem diferenciado. E é um modelo muito bem acabado também. Muito pesadinho. Você vê que tem uma pintura diferenciada também. Bem parecido com aquele modelo de três. Mas... É um... Uma usinagem muito bem acabada. Por isso que é uma qualidade super premium. Por isso o valor elevado, tá? Muito difícil de encontrar também no mercado. Se você tiver com um desse daqui... Você vai ver que poucos amigos seus vão ter esse modelo. Bem silencioso. Esse também é daqueles que... Quando você vê que ele tá parando de girar... Ainda ele vai ficar muito tempo girando. Esse tá girando em torno de três minutos e meio também. Conforme o uso também. Depois de um bom tempo de uso... Esse tempo vai aumentar bastante. Então... Todos esses modelos que eu mostrei pra vocês. Todos esses modelos. Tudo disponível pra pronta entrega. Menos esse modelo que ele tá esgotado hoje. Tá esgotado hoje. Mas a gente vai receber novas peças em breve, tá? É... Pra quem não sabe pra que que serve isso. Hoje tá uma febre aí. Tanto criança como adulto, adolescente... Estão gostando de... Estão usando bastante. É... Ou então pra quem quer parar de fumar. Toda vez que sentir vontade também. Você pode. Ou então você pode... Ter um desse só pra se divertir. Pode ter um desse também... É... Pra você aprender a fazer manobra. Tem muitos vídeos aí. Viu? O pessoal fazendo manobra. É... Vai ter que praticar bastante. Não é tão fácil assim. É... Então todos esses produtos... É... Disponível. Pronta entrega. Menos aquele... É... Menos aquele modelo super premium, tá? Logo vamos receber novos modelos. A gente vai receber um modelinho também. Que eu vou fazer um vídeo assim. Que a gente receber. É um modelo com LED. Com Bluetooth. Depois eu explico. Assim que a gente receber. Já vai estar aqui o videozinho. Quem gostou. Dê um like aqui. Pra ajudar o nosso canal. Quem tiver alguma dúvida. Acessar aqui em cima o chat. Da nossa loja de anelha comercial. Quem não é inscrito. Só se inscrever. E assim receber nossos vídeos em primeira mão. Pode acessar aqui nossa página no Facebook. Facebook.com.br Tio Chico Shop. Ou então o nosso Instagram. A gente postou vários videozinhos lá. Arroba Tio Chico Shop. Breve teremos mais novidades. Um grande abraço a todos. E até mais.